Vem, que a tempestade já não pode te abalar A segurança em meu barco encontrarás Confia em mim, o meu amor te abrigará Sei que angustiado o coração se endureceu Mas eu entendo tudo o que te aconteceu Ainda é tempo de voltar para o teu Deus Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então Farei morada em teu coração E quando anoitecer Cansado eu te encontrar No silêncio teu Eu irei te consolar Nos braços meus Descansarás Forças te darei Forças te darei Amém 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 Pois eu estou aqui, é o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração E quando anoitecer, cansado eu te encontrar No silêncio teu, eu irei te consolar Nos braços meus, descansarás Forças te darei Forças te darei Não tenhas medo, pois eu estou aqui É o teu Senhor quem diz Quero guiar os passos teus Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração E quando anoitecer, cansado eu te encontrar No silêncio teu, eu irei te consolar Nos braços meus, descansarás Forças te darei Forças te darei No silêncio teu, eu irei te consolar